Olá pessoal do sexto ano, tudo bem? Essa semana a professora Aline veio trazendo o conteúdo a respeito de transformações da matéria. Bom, a matéria sofre diferentes transformações através das mudanças de estado físico e essas mudanças, essas transformações, elas podem ser chamadas de transformações químicas quando acontece o aparecimento de outras substâncias químicas através dessas alterações. Quando nós falamos do estudo dos fenômenos, nós temos dois tipos de fenômenos, fenômenos físicos e fenômenos químicos. O fenômeno físico, ele, na verdade, ele não altera a composição da matéria. Por exemplo, eu pego uma folha de papel e amasso. Deixou de ser papel? Não. Se não deixar, se eu não alterar a composição da matéria, ela vai continuar, vai ser um fenômeno físico. Mas se eu pegar essa folha e eu botar fogo nessa folha, eu vou alterar a composição química desse material, então eu vou estar fazendo uma transformação em um fenômeno químico. Ok? É correto? Então, por exemplo, fenômeno físico, ele tem, como exemplo, dilatação, mudança de estado físico, dissolução de sal, mudança de cor, fragmentação de em pedaço. Se eu pego um prato e quebro, ele não vai deixar de ser cerâmica, mas ele não vai estar na forma que ele era de origem. Eu pego um giz inteiro e quebro, ele não vai deixar de ser giz. Então, quando eu não altero a composição da matéria, é chamado de fenômeno físico. O fenômeno químico, ele sofre alteração. Por exemplo, eu queimo uma madeira para transformar em carvão. Eu estou alterando a composição química, alterando a formação química dele. Então, a partir do momento que eu altero, que eu modifico essa composição da matéria, ela é chamada de fenômeno químico. Ok? Bom, fenômeno físico. O gelo, ele está, aqui eu tenho dois estados físicos. O sólido e o líquido. Os dois são água, só em estados diferentes. Então, eu estou alterando a composição da matéria? Não. Então, se eu não altero a composição da matéria, ele é chamado de fenômeno físico. Botei fogo num papel. Ele estava numa composição. Quando o fogo começa a tomar conta, ele começa a alterar. Ele vai mudar a composição da matéria. Ele é chamado de fenômeno químico. Essa transformação física e as mudanças envolvidas, o que eu tenho que levar em consideração? Mudança da forma. Em todos os exemplos, as características finais são as mesmas no material de origem. Eu peguei o papel, uma folha grande começa a picar. Deixou de ser papel? Não. Então, o fenômeno físico não altera. E a mudança de estado físico também. A latinha inteira e a latinha amassada. Deixou de ser latinha? Não. Ela só está em formatos diferentes. Correto? A transformação química é uma transformação que ela vai dar origem a novas substâncias. E elas vão acontecer, elas podem se manifestar segundo alguns quesitos. Através da libertação de um gás, a mudança de cor, cheiro característico, uma chama ou um ruído, um barulho característico, ou uma variação de temperatura. Então, para que ocorra a transformação química, esses quesitos aqui, eles podem acontecer vários ao mesmo tempo, ou um ou dois ao mesmo tempo. Correto? As evidências de transformação química. Alteração da cor, papel queimado. Surgimento de uma chama ou luminosidade, que é o álcool queimando. A efervescência, que é a liberação de gás. E a formação de um sólido, que é o antiácido estomacal dentro da água. Tá? As reações químicas. As reações químicas são os processos químicos que acontecem quando eu vou pegar duas substâncias e vou transformar em uma outra. Mas, para vocês saberem, o que eu tenho que levar em consideração para vocês estarem conhecendo? Tudo que vem antes da seta, que eu respondo a que esteja acontecendo uma reação química, é chamado de reagente. Tudo que vier depois, é chamado de produto. Então, ó, sódio e água são os reagentes. Eles vão fazer a reação química e vai dar origem a hidróxido de sódio e hidrogênio. Então, ó, sódio e água, vai ocorrer a reação química e vai acontecer a formação do hidróxido de sódio e do hidrogênio. Tudo que vem antes, reagente. Tudo que vem depois da seta, produto. Ok? Algumas curiosidades sobre a reação química. Nós temos algumas leis que são relevantes e uma delas é a lei de Lavoisier, é a conservação de massa. A mesma quantidade de substâncias que eu uso para que aconteça uma reação química, ao final da reação química, o somatório dessas substâncias é que vai dar origem ao mesmo valor. Por exemplo, eu peguei 5 gramas de água, 5 gramas de sódio, 5 gramas de carbono. Eu vou juntar, quando tiver a formação da nova substância, eu vou ter 10 gramas da nova substância formada. Ok? Pessoal, essa semana a professora Aline, ela vai mandar as atividades, uma lista de exercícios complementares e a lista de exercícios, as atividades da apostila correspondentes a esse capítulo de transformações da matéria. Com essa matéria, se não me engano, nós já acabamos a apostila e na próxima semana nós vamos estar iniciando. Qualquer dúvida, qualquer problema que tiver com relação a resolução das atividades, é só me procurar. Ok? Fiquem em casa, mantenham-se em casa com suas famílias e vamos se preservar e vamos se cuidar para que logo, logo a gente possa se encontrar. Ok? Beijão no coração de vocês. Beijão no coração de vocês. Beijão no coração de vocês.